Olá, meus irmãos, meu nome é Adélio de Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo, e hoje nós vamos falar, aqui melhor, né, da Sineta de Oxalá. Ela estava agora no meu congá, que eu peguei aqui pra mostrar diretamente pra vocês. Pra quem não conhece, pra quem não é de Umbanda, pra quem tá conhecendo a nossa religião, isso aqui se chama Sineta, Sineta de Oxalá. O Adjá é uma outra coisa, ok? Esta aqui, sendo a Sineta de Oxalá, é um instrumento característico da nossa religião, chamado de Umbanda. Tanto que existe um ponto conhecidíssimo, um dos pontos mais conhecidos dentro da Umbanda, que é um ponto coringa para os Ogãs. pra quem não sabe o que é Ogãs, são os atabaqueiros, né, no candomblé, é chamada de outro nome. Então, Ogã, aqui na Umbanda, é atabaqueiro de frente do candomblé. Tem esse ponto coringa, como eu estava falando, de subida de orixás e entidades. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, fica com Deus e Nossa Senhora. Eu vou, eu vou, eu vou, fica com Deus e Nossa Senhora. Pra que serve, então? É, pra tocar, pra orixá ir embora? Mas a Umbanda tem orixá? Mas serve, então, pra trazer entidade? Como é que funciona a Sineta de Nosso Pai Oxalá? É um instrumento muito importante. E ele está presente em diversos ritos, diversos morrentos, diversos momentos do, do rito chamado Gira, que aqui na Umbanda, é o mesmo que sessão, missa, que mais tem de nome pra culto. Gira é o culto, a missa, a sessão aqui dentro da Umbanda. Pra iniciar, eu, por exemplo, como aprendi, é um Epababá Oxalá. Que Oxalá é o orixá dos orixás, o senhor dos mantos brancos, de onde é o prisma de onde saem as sete linhas de Umbanda. Então, no início, antes, isso espiritualmente puxa aquela energia, abre os portais aqui do nosso Congá, e também faz com que os filhos de santo aqui na corrente despertem ali a atenção para o começo da gira. Sabe lá, na igreja, quando vai começar a missa, o sino da torre da igreja toca? Nós tocamos o nosso sino e a torre da nossa igreja é o nosso próprio corpo, o nosso braço, pois nós, médiums de Umbanda, nos chamamos de cavalos, porque estamos vivos, não somos um radinho que sintoniza uma vibração. Nós fazemos parte dessa energia. Portanto, aqui é a nossa torre e esse é o nosso sino, que pode também servir para muitas outras coisas. Desenvolvimento mediúnico dos filhos de santo. Quando um filho de santo tem um problema de incorporação, está com um problema para vibrar ali o caboclo, preto velho, criança, boiadeiro, baiano, marinheiro, cigano, qualquer outra linha de trabalho que aquele terreiro tenha, nós, pais e mães de santo, usamos a sineta aqui à frente do médium, ou cavalo, tanto faz, do médium, para que ele mantenha a vibração. Como é difícil fazer ao contrário, para que ele mantenha a vibração justamente nesse chakra. Puxa fisicamente a atenção, o corpo físico se mantém atento, bem como a sineta dá uma vibração sutil. Abre os portais, que também são chamados de chakras aqui na Umbanda, para que esta energia da entidade acople, se una, ou ali consigam fazer a mescla para que chegue no momento da incorporação a esse médium. ou para que simplesmente facilite fazendo a puxada daquela energia e aquele médium consiga incorporar. Às vezes dá certo, às vezes nós temos que lançar mão de outras, outras não são regras, estou ruim de palavra hoje, outros métodos de desenvolvimento. começo da gira, para chamada, para subida, quando nós temos também alguma mesa de oferendas, nós despertamos estes portais, ou abrimos estes portais, e chamamos nossas entidades também, para receber essa oferenda, e para que nós também tenhamos essa força, esse poder dentro do nosso terreiro. não é só Umbanda que usa cineta. Quem já participou de aulas de yoga, ou yoga, tanto faz, em qualquer academia, já se familiarizou com o sino do Tibete, que é uma cuia, uma tigela de metal, em que você ali bate, ou passa, um bastão de madeira, também é utilizado para esse sentido, para despertar ali uma espiritualidade, te eleva este som. A igreja, como já foi falado, badala seu sino da torre, para chamar ali também, dizer para os fiéis, que a missa vai começar, e diversas outras aplicações. Esse não é o adiá, isso aqui é a cineta. Em alguns terreiros, não tem problema, as pessoas pegarem esta cineta. Em outros terreiros, essa cineta é reservada somente, para médiums, iniciados ou mais graduados. Vai de cada terreiro, respeitamos todas as tradições de Umbanda. Gostou do vídeo de hoje? Inscreva-se no canal, e continue aqui, acompanhando os nossos vídeos, que quase que são diários. Siga-me também no Instagram. Um grande abraço, até a próxima, e tchau.